Fala gente boa, tudo bem com vocês? E aí gente, como é que vocês estão? Gente boa, hoje eu estou em um lugar maravilhoso, chamada Casa Gayatri. Esse lugar aqui é um lugar especializado em yoga e terapia holística, aqui na ilha. Se você quiser vir para cá, você pode fechar um pacote para fazer algumas terapias. Aqui tem diversas coisas, tem massagem, tem encontros entre mulheres, tem dança, tem cerimônia do cacau, tem diversas coisas. E essa casa aqui, além de ser lindíssima, ela reflete as referências do yoga. Gente, olha, é uma energia tão gostosa aqui nessa casa, eu vou mostrar para vocês. E hoje eu vim para o encontro aqui da doutora Luciane Stecconi, sabe que cuida do meu cabelo? Pois é, ela também é terapeuta holística. E eu vim hoje para o encontro que a gente vai ter só de mulheres, onde a gente vai meditar e vai se aprofundar em questões, em situações que a gente teve, que a gente, de repente, deixou um pouco o feminino de lado e teve alguns desequilíbrios com isso, né? Então a gente se reúne, medita e faz diversas terapias aí para melhorar o sagrado feminino. Então eu vou mostrar para vocês um trecho do que eu puder mostrar. Estou até falando um pouquinho baixo, porque está tendo atendimento, outros atendimentos aqui na casa. E a casa, a gente precisa fazer silêncio, né? Porque as terapias são todo mundo quietinho e tudo mais, então eu tenho que manter o silêncio. E, gente, outra coisa, eu também estou rouquíssima. Não sei se você está dando para perceber aí, mas a minha voz, gente, está aquela coisa. E eu aqui já estou tomando um chazinho. Esse chá aqui, gente, é maravilhoso, de hibisco. Eu fico louca com a decoração desse lugar, gente. É muito bonito. Eu acho que vão ter três horinhas para... As nossas coisas para fluir financeiro, prosperidade. Estou feliz e acredito que pode dar certo a gente fazendo bons trabalhos, unindo bons profissionais. Bom, eu sou a Cris, eu também sou de São Paulo. Faz uns quatro anos e meio que já estou aqui. Eu também trabalho no banco. Eu também passei aí por essas, né, empresas, um corporativo. Estava trabalhando com alguma coisa, de repente fui para outra, muito corporativa, que eu falei, opa, eu queria chegar num patamar bacana, mas eu cheguei num patamar que eu falei, não é bem isso que eu quero. Isso dá ruim. Então, é, mas essa dor me fez, tipo, eu me superar e ser a mulher que eu sou hoje. Que bonito. É, então foi na dor que eu falei assim, eu não quero ficar com essa dor. Porque eu não sou isso, eu sou alegria, eu sou diferente e foi uma dor muito forte. E, assim, é, perdi muito cabelo. A dor me ajudou, ela está me ajudando até hoje. E agora eu vou me apresentar. Conheci a amor, comecei a dançar, comecei a Cissa, né. Então, isso começou a me trazer ânimo, comecei a dançar, comecei a conhecer mais pessoas e a coisa foi andando e... Aí eu abri a minha empresa também, a minha própria agência e hoje eu me sinto um pedacinho de Ilha Béla e gosto muito daqui. Eu não tenho canal de viagens, chamado Viajar Cura. Eu boto o vídeo toda terça e quinta às 19h e vou mostrando Ilha Béla e os tempos que eu vou passando. Ai, que legal. Vamos fazer uma viagem? É, vamos fazer uma viagem. E a gente, vamos fazer as viagicas. É, vamos fazer as viagens, gente. Ah, é, eu dei. E eu, quando eu mudei pra cá, a minha intenção já era montar o meu consultório aqui, né, porque eu atendi a edição bófila, mas eu atendi online, não, eu trabalho como terapia capilar, né, estética, que eu faço a humanização facial, limpeza de pele e tudo, e terapias analíticas, tá. Então, quando eu mudei, a minha intenção já era montar o meu consultório e... Só que ainda bem, como eu mudei, eu tenho que estar também me seguindo, eu estava pagando um aluguel sem manter paciente. E aí, eu consegui montar o meu consultório por um ano e meio que eu estou aí no consultório, né, atendendo, graças a Deus. Bom, gente boa, esse foi o trecho do que eu consegui gravar pra vocês, né, na nossa vivência. Claro que eu quis manter aí a privacidade das pessoas, né, então eu filmei até o ponto que eu achei bacana. A gente conversou, a gente meditou e fez o que estava aí proposto pro dia, né. Só que aí, saindo de lá, eu vi que faltava alguma coisa ainda pra colocar no vídeo, né. Tipo, eu não estava vendo sentido em compartilhar só aquilo. Eu precisava dar a minha visão sobre todas essas terapias e vivências que eu ando frequentando e tenho aprendido bastante com isso. Mas, tipo, eu editei o vídeo e vendo tudo isso, eu não sabia como que eu ia fazer, né. Foi aí que eu vi que no final de semana eu precisava passar aí por umas questões pra chegar a refletir sobre isso com vocês, né. Eu precisava passar por algumas coisas pra realmente vir aqui e trazer um conteúdo bacana e que fizesse com que vocês pensassem. Eu gosto desse tipo de terapia por quê? Porque isso faz com que a gente reflita sobre a vida e entenda que cada um tem uma crença, cada um teve uma vivência, cada um tem uma dor. Então, o que a gente aprendeu na infância, a gente vai ser refletido na fase adulta, né. Então, aí os seus pais, o que eles aprenderam com os avôs deles e tudo mais vai passando de ancestralidade pra ancestralidade. Então, a gente se torna um adulto a partir disso, né. E a solução pra mim tá baseado nisso, da gente se curar de tudo isso. Por quê? Porque não necessariamente os seus pais ensinaram certos pra vocês, que não necessariamente os pais, os seus pais ensinaram certos, e isso vai passando de geração por geração até chegar a você. E assim, não existe o culpado, né. Porque o seu pai não é culpado, sua mãe, seu pai não é culpado do que ele aprendeu, porque ele aprendeu daquela forma e tentou passar da melhor forma possível pro filho deles, né. Porque se você aí é pai, mãe, você entende que nós queremos passar o melhor pros nossos filhos. Embora a gente ache que naquele momento aquele é o melhor a ser passado, não necessariamente é o melhor, né. Então, o que a gente aprendeu, a gente passa pros filhos. E tá tudo bem, porque afinal de contas, a gente tá aqui nessa vida, no sistema Matrix, que é a 3D, pra realmente aprender o que são as experiências e vivenciar elas, né. É por isso que a gente vai pra vida e volta. Embora muita gente não acredite, mas não sei se vocês já ouviram falar na geometria sagrada. A geometria sagrada, ela explica exatamente o que é Deus, o que é a vida, o que são, que nós somos um só, nós, a natureza, a ancestralidade. Nós somos uma coisa só, entendeu? Ela explica todas as religiões que são importantes pra cada entendimento dentro da evolução que você tá. Então, assim, se a gente é um só, se a gente tá dentro dessa geometria, Deus quer que a gente se una, que a gente se respeite. Nós temos os sete chakras, o chakra mais, um dos mais importantes, é o cardíaco, o coração, que é onde tá localizado Deus. E a mulher, a mulher ainda é um ser, assim, divino também, porque a gente tem aí o nosso útero, né, que a gente gera a vida. E o nosso útero, ele tá diretamente ligado ao nosso chakra cardíaco. Então, se o nosso sagrado feminino, ele tá machucado, a energia que tá ali, ela não consegue subir e se conectar com o nosso chakra cardíaco. E é aí que vem todos os desentendimentos. Porque pra gente tá em perfeita harmonia, todos os chakras, eles têm que tá alinhados. E, dependendo do que a gente faz, né, com o que a gente vai vivenciando, esses chakras, eles ficam desalinhados. E aí é que começam a vir todas as desavenças e tudo mais. Isso pra mulher, pro lado da mulher, pro lado do homem também. Mas é diferente da mulher. Cada um tem a sua importância, né? Por isso que existe o homem e a mulher, né? Porque cada um tem a sua importância dentro de todo o sistema. E a gente precisa unir essas energias pra coisa fluir. Eu já falei em outros vídeos pra vocês sobre esse assunto. Mas hoje eu acredito que eu tô, assim, eu tive uma vivência melhor, um conhecimento melhor do que eu tive naquela época que eu fiz o vídeo. E eu acredito que amanhã eu vou ter ainda mais coisa pra pensar e refletir. Então é por isso que eu tô falando tudo isso pra vocês. O sistema Matrix, que é aqui a terceira dimensão que a gente vive, é um sistema denso, onde sempre vai existir o mal e o bem, né? Cabe a você o que você faz com tudo que você aprende. Porque tudo que a gente vivencia, a gente merece ter vivenciado e a gente escolheu aquilo pra gente. Ninguém tá livre de escapar de coisas ruins, de inveja, mal-olhado, entendeu? Porque, como eu disse, cada um está numa evolução. Só que o diferencial tá com o que a gente faz com isso, com esse aprendizado que a gente tem. É aí o segredo do negócio. As pessoas que não gostam de você, que não se dão bem com a sua energia, elas não estão bem com elas mesmas. Então, elas acabam que jogando pra fora, porque elas estão com aquele negócio interno nelas e elas querem jogar pra fora. Só que Deus quer que a gente não analise só as coisas com a nossa perspectiva, sobre o que a gente tá achando daquele momento. Quando uma pessoa não gosta de você, quando uma pessoa não gosta da sua energia e ela te ataca e você vai lá e ataca ela novamente, você recebe aquilo em dobro. Porque Deus espera o quê? Deus espera que a gente tenha resiliência com aquela pessoa. Que a gente, assim, perceba que aquela pessoa ela tá em um outro tipo de evolução e ela não tá tendo noção do que tá fazendo. E isso tudo é pra te ensinar a viver em sociedade. Porque nós somos uma coisa só. Não tem diferença de mim pra você, dele pra ela. Não existe isso. Nós somos um corpo só. Porque se você for estudar o que eu falei sobre a geometria sagrada, você começa a compreender o que é, mais ou menos, né? É um negócio complexo. Mas se a gente parar pra refletir sobre as vivências que a gente vai tendo na vida, a coisa começa a fluir. Deus também ama as pessoas que não são boas. porque ele entende, porque assim, Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Cada um faz com o que quer com ele, né? Mas o cara, por mais a pessoa, né? Por mais coisas feias que ela venha a fazer, ela não vai deixar de ser filho de Deus porque ela tá naquele momento. Entende? E quando a gente entende isso, quando a gente tira o fardo de querer ser o vingador, né? Salvar a pátria, a gente começa a tirar a venda dos olhos e começa a enxergar a vida de uma outra perspectiva. Viver feliz, viver plenamente, não é apenas ter posses, coisas. Isso é uma ilusão que a Matrix joga pra gente pra gente se iludir e achar que isso é ter poder, que isso é viver sendo feliz. Mas se você prestar atenção em muitas pessoas, você percebe que não é bem por aí. O dinheiro é uma energia aí, é uma energia boa e necessária, né? Todo mundo quer ser próspero na vida, todo mundo quer e precisa se manter, então o dinheiro é muito necessário. Mas quem aí já ouviu aquele ditado de que o dinheiro não aceita desaforo? É bem isso. Se você tem dinheiro e você usa de forma errônea, aquilo se vira contra você. Porque não é assim que as coisas funcionam. Já cansei de falar aqui pra vocês que eu não gosto de nada separatista, né? Detesto falar sobre política, não gosto de siglas que o povo inventa pras pessoas. Eu acho que, assim, todo mundo é um só e todo mundo tem que se respeitar. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que as pessoas são diferentes e tá tudo bem, a vida começa a fluir. Entende? Você não concordar com aquilo não significa que você tem que conviver com aquilo. Você tem que respeitar. Cada um escolhe a energia com que quer andar e fluir durante a vida. Porque antes disso tudo, existe o amor próprio. Você precisa se amar primeiro pra depois você conseguir amar as pessoas. E só quando você se ama, você consegue refletir sobre tudo isso que eu tô falando. E se amar não é se achar bonito, se olhar no espelho e se achar lindo. Não é isso, gente. Se amar é você se gostar a ponto de não se deixar passar por aquele tipo de coisa que não condiz com os seus princípios. Porque quando a gente se ama, a gente não aceita qualquer tipo de coisa. A gente não precisa de validação das pessoas. A gente não precisa passar por certas situações pra ser aceito na sociedade. Entende? Então, por isso que o amor próprio ele é mais importante do que qualquer coisa antes. Antes de você amar o próximo, você só vai conseguir amar o próximo quando você se amar e quando você não se permitir passar por certas coisas. Eu e você estamos no mesmo sistema. Tá todo mundo aqui na 3D, na Matrix. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Porque se fosse, já tava na quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. Já tava lá com Deus e a pessoa não poderia escolher se ela queria voltar pra esse plano ou não. Simples assim. E quem protege a gente tá no mesmo patamar. porque embora os nossos protetores estejam em outros planos, eles também evoluem com a nossa evolução. Então, é uma hierarquia. Vai vindo de cima e vai descendo até aqui. Até eles dependem da nossa evolução. A diferença dos nossos protetores pra nós é que eles têm uma visão que a gente não tem. Eles vivem em outra dimensão, outro tipo de tempo. Aí eles conseguem prever o que pode acontecer. Mas isso não significa nem que eles vão descobrir o que vai acontecer. Porque, como eu falei, Deus deu o livre-arbítrio pra gente. Então, é muito assim, inconstante. Porque amanhã a gente pode pensar em uma coisa, amanhã outra e tudo muda. Então, de uma certa forma, tudo que a gente passa, a gente escolhe pra gente. Claro que a gente escolhe sem querer. Porque a gente não tem noção da vida e maturidade sobre o que pode ocasionar aquilo que a gente tá fazendo. Então, assim, por isso que a gente não deve reclamar das coisas ruins que acontecem pra gente. Porque foi a gente mesmo que plantou aquilo e tá colhendo agora. Se toda vez que alguém for puxar o nosso tapete e a gente for lá e der o troco, vai entrar num ciclo que não vai ter fim. Entende? E a gente tem um campo magnético ao nosso redor. E que toda vez que a gente faz uma coisa de errado, aquele campo, ele é contaminado. Então, até esses, vamos dizer assim, esses espíritos ruins que acabam entrando porque a gente dá brecha, a culpa é nossa. Então, assim, uma pessoa faz mal pra você, você retribui na mesma moeda o seu campo magnético, ele é contaminado. Então, mais coisas ruins começam a acontecer com você. E a gente entra num ciclo de que a vida para num completo, assim, breu, né? Se a gente não toma essa consciência. E tudo isso, porque esse mundo que a gente tá aqui, ele é comandado pelo ego. E eu não tô dizendo que o ego é uma coisa ruim, porque a gente também precisa dele, né? Vocês percebem que existe, que o mal precisa existir pro bem existir e vice-versa, não tem diferença do mal pro bem. A diferença está com o que você faz com aquilo que fazem pra você. Porque se te fizerem o mal, não é você que vai julgar se tá certo ou se é errado. É a pessoa lá de cima que tem a noção, é o dono disso aqui tudo, que vai ter noção de julgar o que é certo e o que é errado. E quando tá errado, se as pessoas te batem e você não revida, você se protege, você protege o seu próprio campo. E isso é pensar e agir com inteligência, né? Mas não é uma coisa fácil, né? A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que fazer as nossas respirações, a gente tem que manter, né, o nosso terceiro olho aberto pra gente conseguir conversar diretamente com a mente inconsciente, né? Porque aqui onde a gente tá, a nossa mente é a consciente. Então, consciente versus ego dá muita coisa errada. E a gente não saber lidar com a situação também faz parte da nossa evolução. Porque se a gente soubesse lidar com tudo, todas as questões da vida, a gente não tava mais vivo. Pra que a gente vai estar vivo aqui? A gente tá aqui pra passar por uma experiência e aprender e evoluir pra uma próxima. Entendeu? E cada um tem um tempo, né? Nunca se sabe se com 30, 40, 90, né? A vida é um jogo de xadrez, né? E tudo isso que eu tô falando pra vocês é uma vivência do que eu aprendi. Todas as minhas dores, todas as experiências que eu vivi em 43 anos, me transformaram nessa mulher que eu sou hoje. E tendo em vista que o mundo é assim, por que eu vou ficar me lamentando? Se uma pessoa não gosta de mim, azar o dela. Eu sei o meu valor, né? Eu sei quem eu sou. Tudo que eu passo, as dificuldades, eu não vou ficar me lamentando, porque aquela dificuldade que eu passei foi pra me tornar o que eu sou hoje. E vocês, todo mundo é assim, gente. Por isso que tudo que acontece na nossa vida, a gente não tem que ficar se lamentando. A gente tem que... A gente fica triste, né? Mas a gente tem que analisar o por que estamos passando por aquilo e tentar sair daquele momento difícil o mais rápido possível. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. É... Não adianta eu falar tudo isso aqui e... E você não entender. E você não querer entender. Né? Porque se você não quer entender, você fica na mesma. Você não... Você quer continuar com aquilo. Né? É o livre-arbítrio. Então, gente, é muito importante tudo que a gente passa, a gente tentar passar de uma forma leve, sutil. É... Ver que aquilo é um aprendizado e que tem alguma coisa pra aprender no futuro. Nem sempre a gente aprende naquele momento. A gente fica se indignado. Às vezes a gente é mandado embora. Às vezes a gente não tem mais uma amizade. Às vezes a gente não tem mais um carro. Mas a gente não sabe o que que poderia acontecer se a gente continuasse naquilo. E o ser grato é isso. É você agradecer por todas as dificuldades, por todas as felicidades, pelo ser humano que você vem se tornando. Né? Porque só você sabe quem é você. Você se olha todo dia no espelho e você tem orgulho de quem você é. É isso que importa. Não importa o que pensam de você. E além disso tudo, a gente também não entende que nós criamos a nossa realidade. Porque o nosso consciente, a nossa mente consciente atormenta a gente o tempo todo. Aí é nessas que as pessoas caem. Né? Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Ela fez isso pra mim, eu vou fazer aquilo pra ela. E a gente fica naquele ciclo, naquele ciclo, naquele ciclo. Aí a nossa áurea, o nosso campo magnético, ele é machucado, vamos dizer assim. E daí as coisas ruins começam a acontecer. E aí? Até quando vai durar isso? Porque quando você não tem razão, não tem como Deus te defender. Porque o que ele tá ensinando pra gente aqui é respeito, é ensinando a gente a conviver com as pessoas. E essa galera aí, os nossos proteínos, setores, eles são pessoas sérias. Né? Eles não tão aqui pra brincadeira. Porque eles também querem evoluir, eles também querem tá de frente com Deus. Embora eles estejam numa evolução muito maior que a nossa. E depois que a gente descobre tudo isso, aí começa a vir a vida plena, a vida próspera, com felicidade, com momentos que você sorrir do nada, que você sente aquela energia boa, gostosa, que nada mais te aflinge. Cara, isso é felicidade. quantas pessoas aí que vocês veem que é, que tem muito dinheiro, que tem de tudo e mesmo assim não são felizes. Então, gente, é uma coisa pra refletir, sabe? Porque a energia, a energia, ela é atraída pela mesma energia que a sua. Se a sua energia tá boa, você vai atrair mais pessoas boas. Esse final de semana eu ouvi uma frase assim, o meu tempo é muito precioso pra ser perdido. Uma coisa assim a frase. Águia anda com águia. E realmente, é isso que eu tô falando. A ideia aqui é todo mundo se transformar em águia. Então, quem gostar de mim, quem gostar da minha energia, que venha junto comigo pra somar. Quem não gostar, eu não tô nem aí. Entendeu? Eu tô fazendo a minha parte. Entende? E fazendo a minha parte, eu tenho motivos de sobra pra ter defesa. Não sou eu que vou me defender. São os meus que vão me defender. Eles vão ter motivo de sobra pra me defender. E é isso que vale, gente. É isso que vale. Então, se a pessoa não gosta de você, um dia ela vai tomar consciência do que ela fez. E a gente não sabe se ela vai te pedir desculpa ou não. Mas que ela vai entender no momento certo o que ela errou, onde ela errou. Ninguém nunca vai ser perfeito aqui. nem quem tem esse tipo de reflexão. Porque amanhã eu vou passar por uma coisa nova também e talvez eu não vá saber lidar. E daí vão vir as dores, os problemas pra eu aprender. E assim segue a vida todos os dias pra todo mundo. então eu achei que eu deveria terminar esse vídeo com toda essa reflexão pra trazer algo pra vocês que façam que vocês reflitam sobre a vida de vocês. Então, gente, a vida é isso aí. Viajar cura. Mas o que que é viajar? É só você ir de um destino pro outro e colecionar carimbos no seu passaporte? É isso que é viajar? A gente não vai aprender nada com as experiências que a gente tem viajando pela vida, pelas pessoas, pelos lugares? A gente só vai colecionar destino e carimbo? Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Minha gente, oh gente boa, se inscreve lá aqui no canal. Minha gente, oh gente boa, se inscreve aqui no meu canal. Minha gente, oh gente boa, se inscreve aqui no meu canal.